Olá, gurias, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra contar pra vocês uma experiência de vida que eu tive recentemente. Faz dois meses que eu descobri que eu tenho hipotiroidismo, então eu vim aqui pra contar pra vocês como é que a doença, toda a parte científica dela, né, e também contar como é que foi quando eu descobri a medicação que eu tomo, os sintomas, tudo certinho pra vocês. O que que é o hipotiroidismo? Na verdade, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que que é tireoide. Tireoide, ela é uma glândula que se localiza ao redor da traqueia, que seria essa partidinha aqui assim, ela é em forma de borboleta. Ela mede menos de 15 ml, então é menos que um copinho de café descartado, é metade de um copinho de café descartado, que tá bem pequenininho. E ela é responsável por dois hormônios, pelo T3 e pelo T4. O T3 é tirodotironina e o T4 é a tetratironina. A produção do T3 e do T4, elas são reguladas pelo hormônio TSH. Ele é como se... Então, quando falta o T3 e o T4, o TSH, ele tenta normalizar os níveis desse hormônio, então ele vai ligar. E quando o T3, o T4 e o T4 estão muito elevados no nosso sangue, o TSH, ele vai desligar pra tentar normalizar também os hormônios do nosso sangue. A hipo, o hipotiroidismo, acontece quando tá com falta desses hormônios do T3 e do T4 no nosso sangue. É os baixos níveis, né, de T4 e T3. Quais são os sintomas? O que eu sentia? Na verdade, eu nem imaginava que eu tivesse isso, porque eu tinha muito sono. Se me deixasse, assim, eu dormia o dia inteiro. E tinha pessoas que conviviam comigo e, de repente, eu tava meio preguiçosa, sabe? Que, ah, né, quer ficar deitada o dia inteiro. Mas, sério, se eu pudesse, eu passava o final de semana inteiro dormindo, que pra mim ia ser ótimo. Outra coisa que eu sentia, assim, mas que eu não associava ao hipotiroidismo, era bastante dor de cabeça. Eu tinha muita infecção urinária. No banho, assim, como vocês sabem, eu lavo o cabelo com a cabeça pra baixo, né? Então, no momento que eu tinha que virar a cabeça pra baixo, eu via aquelas faisquinhas, sabe? Tipo, umas estrelinhas, assim, não sei como se chama aquilo, que eu tinha que me segurar na parede, porque parecia, assim, que eu ia cair, né? E eu tinha muita sensação de desmaio também, assim, muita ansia de vômito, sabe? Muita asia, assim, eram sintomas, assim, que eu nem desconfiava que pudesse ser de hipotiroidismo. E eu ficava muito irritada, muito estressada, assim, nossa, eu tinha situações que eu não conseguia mais suportar no dia a dia, que antes eu fazia, assim, bem tranquila. E, ultimamente, assim, qualquer coisa me irritava, tudo me... Não podia, sabe? Outra coisa, assim, também que eu estranhei é que eu vivia dentro da academia. Eu adorava ficar malhando, adorava me exercitar, me alimentar bem e tal, de uma hora pra outra eu simplesmente não tinha ânimo de levantar da cama pra ir. Tanto que eu tô desde janeiro sem ir, porque eu não tenho vontade. Agora, que eu já tô tomando remédio faz dois meses, que eu já tô ficando mais animada, assim, que já tá mais tranquila a coisa. Mas, eu não conseguia, não tinha vontade. Outra coisa também que eu tinha, assim, bastante era a menstruação desregulada, mas pensava que fosse qualquer outra coisa, né? Não tinha vontade de tomar, de comer doce. E, depois de um tempo, eu enjoei do doce, eu só queria comer salgado. E eu sou facólatra, né? Então, ultimada, porque eu também não queria muito doce, eu queria comer os salgados. Mas, o que que é os reais sintomas? Isso foi o que eu senti, tá, gente? O que que é os sintomas do hipotiroidismo? Agora, eu vou ter que dar uma lidinha pra vocês, senão eu vou me perder. São, deixa eu ver, pode acontecer... É cansaço, sonoência, dificuldade de perda de peso, queda de cabelos e unhas secos e quebradiços, além de raciocínio lento. Ah, isso era outra coisa, minha memória ficou horrível, não lembrava de nada. Às vezes, eu falava, né, tá, tal dia eu vou fazer tal coisa, aham, não, chegava na hora, chegava no dia, eu não lembrava. Eu falava pra pessoa, depois eu, ah, eu falei isso? Como assim? Eu não lembro. Era bem engraçado. O que que mais? Deixa eu ver. A hipo pode acontecer com períodos curtos ou longos, ela pode ser crônica também, tá, gente? Como eu disse, eu não sei o tempo que eu tenho. E ela pode desencadear vários outros problemas, que seria doenças autoimunes, sensibilidade ao frio, eu morro de frio. Acho que eu sou a pessoa mais friolenta que existe, quem convive comigo. Muito mais, outro sintoma é inchaço do rosto. Meu rosto sempre foi redondinho, sempre tive rosto traquino, de bolacha maria, né, então isso eu nem mais dei em consideração. Ganho de peso. Como eu não tava malhando e comecei a comer umas porcarias, não cuidar tanto da alimentação, eu até achei que foi por causa disso que eu estivesse engordando, mas o banho de peso também. Queda de cabelo, perdia muito cabelo, hoje eu tô perdendo bem menos, assim, vejo pela escorra e no banho, né, bem menos cabelo do que antes. E depressão. Gente, pensa numa pessoa que passava as tardes chorando, ou do nada chorava e não sabia o que que era, que tava sempre assim, tipo, depressiva, desanimada da vida, era eu. E hoje eu sei o porquê, né, mas até então eu não sabia. Então, como é que eu descobri que eu tinha o hipotiroidismo? Eu tive muita infecção urinária durante muito tempo, e tem pessoas que não dão muita bola de infecção urinária, mas às vezes ela tá escondendo uma outra doença, né, que foi o meu caso. Eu tive, o primeiro episódio de infecção urinária foi em 2008, e assim, eu tinha, eu fazia tratamento, voltava, eu tinha infecções muito recorrentes. E em 2009, eu fiquei internada sete dias no hospital com infecção nos rins, porque desde já não era mais infecção urinária. E a infecção urinária, ela é causada por uma bactéria. E existe dois tipos de infecção urinária. Tem a infecção urinária do trato inferior, que seria a parte da bexiga, da uretra, e tem o do trato superior, que seria os rins. A do trato inferior é chamada de cistite, e aquelas, né, que tu senti vontade de cistite o tempo todo, dói, sangra e tal. A infecção urinária da parte superior, dos rins, ela é a ilionetrite, que geralmente é essa que eu tenho. O que eu sentia? Febre, dor, muita dor assim perto do umbigo, sabe, muita dor no abdômen, dor nas costas, na região dos rins, sempre foi do lado direito, a gente sentia muita dor do lado direito. O que mais que eu sentia? Bom, já sabia, começava a ir muito no banheiro e fazer xixi. Começava aquela dor no abdômen, dor nas costas, infecção urinária. E era certo, gente, sim, por ano eu devia ter umas 4, 5 episódios de infecção urinária, então tem todo mundo remédio. Eu fiz muito tratamento com norfloxacino, com ciprofloxacino, com piridium, não tomava muito, buscou pouca um posto pra dor no abdômen que eu sentia. E a última vez que eu tive, assim, que eu fiquei no hospital, que fizeram um monte de exames e tal, tinha sido no meu carnaval, em fevereiro. Ali eu fiz um tratamento bem longo, de 15 dias, com o norfloxacino e com o piridium, né, foi um tratamento longo, assim, de 15 dias, meio mês, tomando antibiótico. E depois disso, em abril, logo no início de abril, depois de 3 meses, 3 meses, foi em fevereiro, aí em abril eu tive outro episódio de infecção urinária. Eu pensei, poxa, por que que eu tenho tanta infecção urinária? Por que que se não passa, se eu faço tratamento certinho, se eu tomo remédio, e isso não cura? Precisa ter uma explicação, né? Aí, ali também, eu fiz mais 7 dias de tratamento ali, eu fiz com o ciprofloxacino. E o médico que me atendeu ali, ele era um clínico geral. Então, ele disse pra mim, assim, olha, te aconselho a procurar um ginecologista. Eu fiquei assim, mas infecção urinária, ginecologista? É, né, trato urinário, tem a ver, né, vamos marcar. E ele me recomendou, assim, pra mim procurar um particular. Porque eu tava fazendo todo o meu tratamento pelo SUS, eu não tenho plano de saúde, todo mundo sabe como é que tá a situação da saúde no Brasil. Eu não vou entrar em detalhes, porque, né, todo mundo sabe que não tá fácil. Então, quem tiver condições, ou quem puder, fazer um plano de saúde, faz. Porque, às vezes, tu acha que não vai precisar, eu nunca dei bola pra isso. Ah, nunca fico doente, eu não vou precisar. Mas, a hora que tu precisa, tu não tem. E, realmente, é importante fazer o particular. Mas, valeu muito a pena. Fui no ginecologista, expliquei pra ele, né, que eu tive as infecções, levei os meus exames, ele olhou e me pediu mais uma bateria de exames, gente. Eu fiz, acho que mais 12, 15 exames. Foi onde ele me pediu o exame do TSH, do T3, T4, que eu nunca tinha feito. Só pelos sintomas que eu falei pra ele, que eu tinha muito sono, toda aquela coisa, né, e falei da infecção urinária muito recorrente, de cara, ele já começou a me perguntar algumas outras coisas, né, e foi anotando e foi me dando pra mim fazer os exames. Quando eu voltei lá, batata, né. A infecção urinária acabou, né, nunca mais tive, graças a Deus, desde abril eu não tive. A gente tá em julho, faz três meses que eu não tenho, então tá bem tranquilo, assim, consegui resolver. E como ele disse que eu sou muito nova ainda, pra começar com medicação muito forte, ele pediu pra me controlar também o açúcar, porque eu tenho forte tendência a ter diabetes. Então, eu tenho que tentar controlar o açúcar, os doces, né, e ele me passou a solução de Lugol pra tomar. Esse aqui é o meu novo companheiro, eternamente, pra toda a vida, porque o hipotiroidismo tem que tomar medicação contínua, né. Por enquanto, eu não tô tomando os hormônios, eu tô fazendo só o tratamento com a solução de Lugol. O que que é o Lugol? É iodo e iodeto de potássio e água destilada. Ele é... Bom, outra hora eu faço um vídeo falando só do Lugol, dos benefícios que ele tem, ele assim, pra mim ele foi maravilhoso. Eu não fico... A primeira coisa que eu senti, assim, foi o estresse. Meu estresse passou, as pessoas me falavam os mesmos problemas que eu tinha no meu dia a dia, assim, que na minha rotina diária, os problemas que eu sempre tinha, como eu sou secretária, eu lido com pessoas o dia todo, né, então sempre tem aqueles estrezinhos, assim, e aquilo me tirava do sério. E depois eu comecei a tomar esse santo milagroso remedinho, as pessoas me estressavam, o estresse entrava um no avito, saia do outro, e eu ficava... Bem, né, tipo, nada aconteceu. Foi maravilhoso, gente. Eu voltei a não ter tanto sono, se bem que eu ainda tô meio dorminhota, porque eu tô de férias, né, então não dá um desconto que eu posso dormir. Mas o resto, assim, tudo melhorou. Nunca mais tive aquelas estrelinhas que eu via no banho, não tive mais. A menstruação regulou, o que que mais? O cabelo também, assim, claro que eu tô fazendo outros tratamentos pra ajudar no crescimento do cabelo, né, mas eu sinto, assim, que já que você vai ficando mais forte, desculovol também ajuda no cabelo. Então, eu acho que eu vou fazer um vídeo outra hora pra contar pra vocês só sobre um gol. Então é isso, gurias. A princípio foi essa experiência que eu tive. Eu descobri o hipotiroidismo através de infecções urinárias. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas foi assim que eu descobri. Então, a minha dica pra vocês é que se vocês sentem qualquer desconforto, qualquer uma dessas coisas que eu sentia, porque às vezes tu confunde esses sintomas com outras doenças, ou pensa até que não é nada. E, na verdade, é as doenças que estão escondidas, que futuramente se não tratar causa problema, né. Então, vamos no médico, vamos consultar, vamos se cuidar, vamos fazer um check-up por ano, que é a melhor coisa. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Se gostaram, se inscrevam no meu canal, dão um curtir ali pra me ajudar. E marquem seus amigos, contem suas experiências. Se vocês também sofrem do hipotiroidismo... Ah, tem um canal... Um canal não, tem um grupo no Facebook muito legal que eu tô participando, que é do hipotiroidismo. Lá todo mundo troca ideias, troca informações, e tudo que tu vai descobrindo, assim, que tu vai fazendo de dieta e tal. É ótimo, gente. Se puderem, vão lá também, quem tem, que vocês vão gostar. É isso aí, beijinho, fiquem com Deus, e até a próxima.